Compartilhe os nossos vídeos, Giovanni Braga TV, diretamente de Santa Maria de Getibá, 34ª Feira Pomerana, nessa cidade maravilhosa. Meu nome é Giovanni Braga, diretamente de Santa Maria de Getibá. Um abraço, compartilhe os nossos vídeos. A praça está mais lotada, chegamos aqui. Aproximadamente 19h30. E a cada momento a praça fica mais lotada, nesse sábado. Veja o vídeo 1. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Compartilhe os nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga.